Música O Guarda Municipal é uma polícia moderna, voltada para o policiamento comunitário. Nós sabemos que hoje o problema das drogas é um problema que tem afetado a sociedade, principalmente os nossos jovens, então um trabalho desse visa você conscientizar os jovens e os adolescentes da importância da família, da importância dos amigos e ficar longe desse problema que tem afetado muitas famílias e muitos jovens. Essa vai ser uma ótima parceria. A Jocum com um trabalho de socialização somente voltado na parte espiritual dos jovens e a guarda no trabalho que ela vem desenvolvendo tem sido uma integração muito ótima. Nosso objetivo em conjunto é de ver eles lá na frente num caminho bom e eles lembrarem desses momentos como recordações ótimas na vida deles. Música Música